E aí minha linda, meu lindo, saudade do casal Malini? Acabou a saudade, né? Chegou mais um vídeo pra vocês aí do casal Malini, resumão da semana, e comenta muito... Graças a Deus chegamos aqui no hotel pro show de hoje. Meu povo, o que a Unidas é minha parceira, vocês estão cansados de saber, né? E hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês em mais uma conquista muito importante. A Unidas tá concorrendo a mais um prêmio na 25ª edição do Prêmio Consumidor Moderno Excelência em Serviços ao Cliente. O Claudio Zatar, que é o presidente da Unidas, foi indicado a CEO do ano, um título aí que reconhece o esforço dos grandes líderes em proporcionar as melhores experiências aos clientes, viu? Eu, como parceiro de muito, né? De muito tempo da Unidas, eu sei o quanto eles trabalharam por esse prêmio, então precisamos do voto de vocês, viu? Eu vou deixar o link aqui, é só clicar nesse link, que é super rápido e simples de votar, tá bom? Quero parabenizar aqui a Unidas e todo o time pela indicação, e conto com o voto de vocês, viu? Tamo junto, e aquele abraço. Chegamos aqui em Luanda, olha quem veio atender a gente na academia. Oi! A Vivi das Antigas, hein, Vivi? Quanto tempo, né? Vivi das Antigas. E olha a forga da Dondoca. Além do treininho, a Vivi veio fazer uma drenagem. Sim. Eu quero também, viu? Depois sou eu, tá? Com certeza, a gente tá sendo mais fininha ainda. Ah, é. Vamos afinar-se. A Vivi, obrigado, viu? Imagina, seja sempre bem-vindo. E o espaço delas. O Jefim, o Jefim tá lá no Paranavaí, mas a gente prefere ela, tá, Jefim? É que ele é dano, né? Beijo. Mano, é, eu vou, tá? E aí, eu vou, tá? E aí, eu vou, tá? Essa bandida tá querendo putaria Essa bandida tá querendo putaria Quer sentar de noite, quer sentar de dia Quer sentar de noite, quer sentar de vocês Essa bandida tá querendo putaria Essa bandida tá querendo putaria Quer sentar de noite, quer sentar de dia Eu quero sentar de noite, eu quero sentar de ti Uma salva de calma pra Jardim Eu vou nascer pro meu chefe, cê conta, não vai rolar Chega o fim de semana, vou voltar pra regaça No paridão já tá voando, passa a feita a balança O pagamento tá na conta e na faixa eu vou dançar Eu vou nascer pro meu chefe, cê conta, não vai rolar Hoje eu vou najeirar, tridente rapariga, forró Cachaça, cachaça, cachaça Eu vou najeirar, tridente rapariga, pra caramba, pra caramba, pra caramba Eu vou najeirar, tridente rapariga, pra caramba, pra caramba Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Acabamos de chegar na cidade vizinha do show. Onde que é o show hoje, mãe? São Pedro do Paraná. São Pedro do Paraná. Estamos no Paraná. Estamos em Luanda. Estamos em Luanda. Tomando um cafezinho pra dar uma ressuscitada. Como é que vocês estão? Eu estou cansada. Estou tomando um café pra ver seu ânimo. Terminei o treino. E a Gabi, maravilhosa, veio fazer drenagem. Ih, Gabi, vai um flash no seu rosto. Me perdoem. Porque tá escuro. Ó, na academia recebendo uma drenagem. Inclusive, obrigada, Vivi. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Que olha... Melhorou o humor? Tô até feliz, amor. Obrigada. Aí daqui a pouco a Minora vai se jantar. Aí ficou fechado. Aí estourou até pro Double Dex. Estouro Double Dex. Obrigada, Gabi, por vindo nos atender. Tchau, Juntas. Prontinha para o show de hoje. Maquiagem. Hoje eu abusei do bocão vermelho. E deixa eu aproveitar e já dar um recado pra vocês. Porque você que tá em busca do seu carro ideal, gente... A Unidas Seminovas tem as melhores opções pra vocês. Eu vou deixar o link. É só clicar e ver qual é o carro que mais combina com você, com a sua rotina, com a sua família. Não perca a oportunidade não, hein? Que esse mês tá incrível. Essa bandida tá querendo putaria. Essa bandida tá querendo putaria. Quer sentar de noite, quer sentar de dia. Quer sentar de noite, quer sentar de noite. Quer sentar de noite, 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 quer sentar de noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto